Tá com o orçamento apertado? O Natal chegando, presente pra família, e aí? Hum, que tal presentear todo mundo gastando pouco? Ah, Bruno, mas é possível? Sim, é possível. Decorar a casa também, você consegue gastando pouco agora pro fim do ano. Economia solidária, uma boa opção para quem quer gastar pouco e levar pra casa peças de artesanato. E claro, você pode comprar também, ó, essas bolachinhas pra você dar de presente. Muito bonitinha, vem aqui, ó, no plástico, tudo certinho, tudo bonitinho pra você presentear quem você gosta. Ó, eu vou comer uma, mas daqui a pouco, depois do intervalo, não, depois da matéria, porque o preço, ó, é muito acessível mesmo. Quem foi contar a história é a Daniela Caçavara, que vai... Daniela Caçavara, que vai mostrar pra gente aqui no Balanjo Geral. Enrolou a língua, vai! O que que você consegue comprar agora pro Natal com 5, 10, 20, com 2 reais? Será que dá pra levar pelo menos uma lembrancinha pra casa? Aqui no Centro de Economia Solidária de Londrina, dá sim. Quer ver só? Bolachinhas decoradas por 2 reais o pacote pequeno. A caixinha sai por 5. Tudo produzido pelo grupo da Dona Maria, professora aposentada e agricultora familiar. Gente, muito bem, é muito gostosa, bonitinha, um presente barato, né? Todas as pessoas podem adquirir. Se você ainda não decorou a casa, encontra um monte de opções também. Tem guirlandas super charmosas, panos de copa, enfeites pra árvore e pras paredes, de 10 a 45 reais. E as velas perfumadas, tem opção por menos de 4 reais. Eu gosto bastante das velas, né? Do artesanato, dos caminhos. Acho que seria bem bacana, assim, pra levar e pra decorar no final de ano. E é um preço que é bem bacana também. É, bem acessível. 53 famílias participam do projeto de geração de renda. São quase 200 pessoas que trabalham duro pra ter um dinheirinho extra, principalmente no fim do ano. Em 2016, de outubro a dezembro, foram vendidos 15 mil reais em produtos natalinos. Vim com o tempo, ponho uma graninha a mais no bolso e botou o cartão e venho, que tem presente pra toda a família. Até pra criança, tem presente de bebê até os 100 anos, uns cento e pouco. Se pra quem vende é uma ótima chance de lucro, pra quem compra é a oportunidade de fazer a festa com pouco dinheiro. Nossa, é difícil até comentar o que eu achei mais bacana, porque tudo é bacana. Tudo, tudo, tudo. Tanto as guloseimas aqui, objetos decorativos pra casa, tapete, olha a árvore de natal, tudo, 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 tudo. São muitos mimos que dá, assim, pra gente aproveitar e se esbaldar. Sem gastar tanto. Sem gastar tanto, porque custo-benefício é tudo ótimo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri